Se você está em busca de um ar-condicionado que ofereça desempenho potente, economia de energia e conforto absoluto, você veio ao lugar certo. Assista a este vídeo até o final e descubra a nossa seleção dos 5 melhores ar-condicionados de 18.000 BTUIS para 2024. Selecionamos cuidadosamente os modelos mais vendidos e bem avaliados no mercado, garantindo uma análise minuciosa de cada ar-condicionado 18.000 BTUIS em termos de qualidade, funcionalidade e custo-benefício. E para facilitar sua compra, incluímos o link mais seguro e com o melhor preço disponível no mercado para cada modelo na descrição e no primeiro comentário fixado. Começaremos pelo quinto lugar, ar-condicionado 18.000 BTUIS Eletrolux Color Adapt, só frio. Este modelo combina um design sofisticado e versátil com funcionalidades avançadas, proporcionando uma climatização personalizada e eficiente. Este aparelho inovador vai além de simplesmente controlar a temperatura. Ele permite que você personalize sua aparência, pintando-o da cor que melhor se harmonize com a decoração da sua casa. Essa capacidade única de adaptação estética faz do Color Adapt uma escolha ideal para quem busca não apenas eficiência, mas também uma integração perfeita com o ambiente doméstico. Equipado com a tecnologia inverter, o Color Adapt é até 80% mais eficiente no consumo de energia, conforme comprovado por rigorosos testes realizados pelo Inmetro. Sua tripla filtragem poderosa elimina 99% de alérgenos, bactérias e fungos, garantindo um ar mais limpo e seguro. Com uma capacidade de resfriamento 37% mais rápida, ele assegura conforto imediato ao alcançar a temperatura ideal em minutos. Além disso, utiliza o gás R32, que reduz o impacto ambiental em 67% comparado ao R410A, contribuindo para a sustentabilidade. Recursos adicionais, como aletas controláveis, auto-limpeza, auto-sense e o durável sistema Bluetech, oferecem controle total e facilidade de uso, garantindo um ambiente fresco, saudável e sustentável. Possui uma avaliação média de 4.8 estrelas de 5. E seu preço varia entre R$ 3.599 a R$ 4.759, no entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Antes de continuar, quero pedir para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as avaliações exclusivas que são realizadas toda semana. No quarto lugar, temos o ar-condicionado 18000 BTU Iseugin Eco Inverter 2 Connect, só frio. Equipado com Wi-Fi integrado, este ar-condicionado oferece controle total e personalizado diretamente pelo seu smartphone, destacando-se pela inovação e praticidade. É classificado com a nota mais alta pelo Inmetro, garantindo economia de energia, estabilidade térmica e maior durabilidade. Utilizando o gás ecológico R32, este produto não agride a camada de ozônio e possui baixo potencial de aquecimento global. O design inovador do aparelho inclui um display invisível na unidade interna, que se acende ao ligar e pode ser desligado para um ambiente noturno mais tranquilo. O controle remoto com visor iluminado facilita o uso em condições de pouca luz, proporcionando uma experiência de conforto climático completa e personalizada. Com a conectividade Wi-Fi, é possível ajustar a temperatura e outras configurações de qualquer lugar com acesso à internet, garantindo maior conveniência e eficiência no controle do clima da sua casa. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5. E seu preço varia entre R$ 3.756 a R$ 4.341, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Não se esqueça, se decidir comprar algum produto mencionado nesse vídeo, adicione o item ao seu carrinho de compras imediatamente para não perder o preço promocional. Em terceiro lugar, temos o ar-condicionado 18000 BTU-S LG Dual Inverter Compact. Só frio. A inteligência artificial neste ar-condicionado oferece um conforto personalizado ao analisar e aprender seus hábitos de uso e as condições do ambiente. Com a função Smart Care, o aparelho ajusta automaticamente a temperatura, direção e velocidade do vento, criando uma climatização perfeita para você. A função Active Energy Control, acessível pelo controle remoto, permite escolher entre quatro níveis de consumo de energia, otimizando a economia sem alterar a temperatura definida. O LG Dual Inverter Compact conta com uma serpentina de cobre gold fin que protege contra corrosão e maresia. Ele também possui proteção contra picos de energia de até 450V e uma condensadora com estrutura de metal robusta. Utilizando o gás refrigerante R32, este modelo oferece até 70% de economia de energia, uma refrigeração 40% mais rápida e uma operação silenciosa. Com esses recursos, o ar-condicionado combina eficiência energética, durabilidade e uma garantia de 10 anos no compressor. Possui uma avaliação média de 4,9 estrelas de 5. E seu preço varia entre R$ 4.235 a R$ 4.390, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Lembrando que, se por algum motivo você não gostar de nenhum dos produtos apresentados aqui neste vídeo, deixaremos na descrição e fixaremos no primeiro comentário um link que o levará para uma página com diversos modelos, cores e preços diferentes de ar-condicionado 18.000 BTUs. No segundo lugar, temos o ar-condicionado 18.000 BTUs Springer Midea, só frio. Este ar-condicionado é uma opção que combina conforto, praticidade e economia. Equipado com o sistema inverter e uma nova unidade externa AirVolution, ele oferece uma redução significativa no consumo de energia, com até 60% no modo normal e 74% na função EcoNoite. Seu motor de duas velocidades proporciona uma operação silenciosa mesmo em cargas parciais. O filtro de íons de prata, com 90% de eficiência antibacteriana, garante um ambiente mais saudável. Além disso, a função SIGAMI ajusta a temperatura conforme a localização do controle remoto, assegurando o conforto para toda a família até uma distância de 8 metros. A tecnologia inverter, que minimiza as partidas do compressor, permite que a temperatura desejada seja alcançada e mantida rapidamente, resultando em economia de energia elétrica. Utilizando o gás R32, o aparelho é uma escolha sustentável que não agride a camada de ozônio. As serpentinas de cobre com ranhuras internas melhoram a eficiência térmica de 20% a 30% em comparação com as de alumínio, aumentando a durabilidade do equipamento. Com proteção robusta contra corrosão oferecida pela tecnologia Gold e funcionalidades avançadas como controle via aplicativo Smart Home, que permite ajustes por voz com Alexa ou Google Assistente, o AirVolution também facilita o ajuste da curva de sono e a programação baseada na geolocalização do smartphone. Possui uma avaliação média de 4,9 estrelas de 5. E seu preço varia entre R$ 3.525 a R$ 3.715, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. É importante ressaltar que os valores promocionais dos produtos mencionados neste vídeo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Portanto, caso decida por um modelo específico, recomendamos adicionar ao carrinho imediatamente para garantir o melhor preço. Em primeiríssimo lugar, ar-condicionado 18000 BTU-STCL, só frio. Este ar-condicionado split inverter combina um design elegante com um desempenho superior, garantindo conforto e bem-estar em qualquer ambiente. Uma das suas principais características é o filtro HD Silverium mais carvão ativado, que elimina até 99,9% das bactérias e vírus no ar. Além de purificar o ar, este filtro também remove odores indesejados e partículas de poeira, proporcionando um ambiente mais saudável para você e sua família. O aparelho também se destaca pelo modo silêncio, que permite um funcionamento quase imperceptível, ideal para garantir uma noite de sono tranquila ou maior concentração durante o trabalho ou estudo. Além disso, a função de auto-limpeza assegura que o filtro se mantenha livre de impurezas, garantindo que o ar-condicionado opere de maneira eficiente e segura, mantendo a qualidade do ar sempre em altos níveis. Possui uma avaliação média de 4,9 estrelas de 5. E seu preço varia entre R$ 3.689 a R$ 4.115, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Então, conseguiu encontrar o ar-condicionado de 18.000 BTWis que atende às suas necessidades? Espero que, com as opções apresentadas, escolher o ar-condicionado se torne mais simples para você. Confira os links na descrição para encontrar o melhor preço e faça sua escolha com tranquilidade e confiança. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!